África receba seus leões Do rupa do tambor Atravessando o mar De Emanjá Do sangue trago essa chama verdadeira A exapo brasileira Do agudar Do rupa do tambor Atravessando o mar De Emanjá Do sangue trago essa chama verdadeira A exapo brasileira Do agudar Quem chega, quem chega Porto novo é raça é povo E se mistura De ser base Pensando o carnaval Pelas culturas A ver de meus orixás A chama é o delogo Temor e proteção Ao anel do dragão Que dá uma união A união é bonita A gente acredita Na força do irmão Do continente africano A recuar A hipopéia muda Vitoriosa Vitoriosa A parte da razão É cheiro de beijo e no xerê Alabé Preparo a carajé Pro Dendê Salve o xaxé Salve toda a negritude A tijuca vem contar Uma história de atitude É cheiro de beijo e no xerê Alabé Preparo a carajé Pro Dendê Salve o xaxé Salve toda a negritude A tijuca vem contar Uma história de atitude É batalá Pim, pim